Olá galera, que é R7 com o meu play, trazendo mais um vídeo aí galera Galera, vou tá ensinando aqui mano, vou tá fazendo um vídeo imitando a voz Igual o do MC lá galera, quem quiser que eu imito a voz do MC Galera, deixa no comentário hein galera Mano, vai, vou imitar agora lá hein 17 do manhã, não vai estar roda de manhã Se me ama, ama, ama Peraí Você tá no meu cacete, fica no meu cacete Você tá no meu cacete, vai, aprendesse Vai, parará, pá, parará, pá 17 do manhã, tava sarada de manhã Se me ama, 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 ama Se me ama, nossa, nossa Você é isso, sarra, sarra, kim, kim, kim Ei, você é isso, sarra, sarra, kim, kim Então galera, esse vídeo aí mano, foi rápido É rápido esse vídeo galera, só Só queria imitar um pouco, sabe Então vão deixar o like Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos aí Tamo junto E falou